E aí, mano? E aí? Beleza? Boa. Olhando pro pai? Tô te olhando, senta do meu lado aí, rapaz. Que Deus te abençoe, mano. Quer me dar bem? Dombro, mano. Valeu. Tô bom de não, mano. O bagulho tá a mil graus, viu? Vai. O que eu tenho a ver com isso, brother? É. Deixa eu te falar, girafa. Barata é o seguinte. Girafa. Um jeito carinhoso, certo? Carinhoso? Girafa. Aí, peneiro. Barata é o seguinte. Peneiro, tá de brincadeira, irmão? Eu tô desenrolando uma ideia com você na moral, mano. Calma, mano. Tô tentando enrolar uma ideia pra você, bai. Não te lança as patas, bai. É, calma aí, chicleto. Ô, tá louco, mano. A gente tá na minha cara, né, mano? Ai, ai, ai. Tô vendo que hoje vai dar merda, viu, mano? Tô vendo que vai dar merda aqui, viu? Eu saí de casa já no maior rango. O bagulho não tava nem pronto, mano. Certo? Deixa eu te falar, coração. Assim, quando a gente cozinha ovo, o seu quando você quebra a gema e estoura? A sua estoura, né, brother? Não, a gema do ovo. Assim, eu tô tentando aprender a culinar, né? Fica a sua, irmão. Entendeu? E o tempo do miocho também eu erro, ele fica duro. O que você quer comigo? A xoxixa minha, ela não fica...